Saudações galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e esse é mais um exercício falando sobre a estecometria. O cobre participa de muitas ligas importantes, tais como o latão em bronze. Ele é extraído da calcosita, a ICUS, por meio do aquecimento em presença de ar seco, de acordo com a equação. A gente tem aqui uma equação química. A massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de Cu2S é aproximadamente igual a... Então, para já facilitar aqui para a gente, vou passar essa equação aqui para baixo e a gente vai mexer em cima dela, vamos trabalhar em cima dela. Tá, olha só. Então, a gente sabe... A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar que tipo de tecometria é essa que a gente vai fazer e se a equação já está balanceada. Observe que a equação já veio balanceada. Cobre, a gente tem dois aqui do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Quantos átomos de cobre a gente tem do lado dos produtos? A gente tem dois também. Enxofre, eu tenho um do lado dos reagentes, um do lado dos produtos. Dois oxigênios do lado dos produtos, dois do lado dos reagentes. Então, está balanceada a equação. Já veio balanceada para a gente. Agora, o que a gente precisa fazer é o seguinte, fazer análise. De que tipo de tecometria a gente vai fazer? É massa-massa. A massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas, é outra massa, de CO2S. Então, a gente vai analisar massa com massa. Quando a gente faz isso, a gente tem que calcular as massas molares. Então, a massa molar CO2S do cobre é igual a quanto? É igual a 63,5. 63,5. E a gente vai ter que multiplicar por 2, porque ele aparece duas vezes na molécula. 63,5 vezes 2 é igual a 127. A massa do enxofre é igual a 32. Um enxofre é igual a 32. Aparece uma vez só dentro da molécula. Então, a massa dele vai ser exatamente 32. Para saber a massa da molécula total, a gente vai somar o 127 com 32. 127 mais 32 é igual a 159. 159 gramas. Eita! 9 virou o G de grama aí. 159 gramas. Essa é a massa que a gente tem em 1 mol. Massa molar. 159 gramas. Só que aqui a gente tem apenas 1 mol. Só que aqui a gente tem apenas 1 mol. Então, beleza. Já o cobre, a gente tem quanto de massa? A massa do cobre é igual a 63,5. Só que aí, aqui, a gente tem duas vezes o 63,5. Então, a massa que a gente tem de cobre é de 127, tá? 127 gramas. Porque aqui a gente está trabalhando em 2 mols. 1 mol seria 63,5. Como a gente tem 2 mols aqui, a gente coloca já 127 gramas. Tá bom? Com 500 gramas do seu 2s, quanto que a gente vai ter do cobre? Ah, isso a gente tem que descobrir. Com 500 gramas aqui, quanto eu vou ter do cobre em gramas? x vai multiplicar pelo 159. Então, vai dar 159x. Que é igual a 127 multiplicado por 500. 127 vezes 500, que é igual a 63.500. Agora, o x tem que ficar isolado? Então, eu passo 159 dividindo, tá? Porque ele está multiplicando, então, eu tenho que passar fazendo a operação matemática contrária, que é a divisão. 159 aqui do outro lado. Ele vai passar dividindo para o outro lado. x vai ser igual a 63.500 dividido por 159. Que é igual a aproximadamente 400. 400, tá? Vou pegar 400. Então, 400 o quê? Gramas de cobre. Essa é a quantidade de gramas de cobre que a gente vai ter se a gente tem 500 gramas do seu 2s. Beleza? 400 gramas? Você gosta das aulas do EstudaMais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então, envia um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.